Eu estou o tempo todo me mexendo, o tempo todo indo e vindo, bate e volta para tudo que é lado. Não dá para parar. Meu nome é Caio Teixeira, sou nascido e criado em Cabo Frio, sou surfista profissional, vivo do surf, aro surf, fazendo atividades como workshops, clínicas, participando de eventos, festivais. Se isso é ser surfista profissional, então me considera. Pelo fato de eu estar surfando de pranchinha no primeiro momento, eu percebia que o meu pai, que era um cara mais velho, ele pegava muito mais onda do que eu. E aí eu comecei a achar aquilo ali muito interessante. E aí eu falei, pai, me empresta essa prancha grande aí que eu quero experimentar. A molecada ficava me zoando, pô, esse navio aí, essa prancha gigante, esse pedaço de toco, essa prancha velha. Era fácil de surfar e eu gostava dessa facilidade. No Rio de Janeiro, quando o suel chega com muita pressão, muita força d'água, fica muito difícil para você encontrar um cantinho para pegar uma bondinha pequena. E é o que eu mais gosto, é pegar uma bondinha pequena, uma merrequinha, uma marolinha. Você não consegue achar essas ondas, fica muito limitado. Quando a gente sai do Rio, né, eu pego a minha Ford, eu vou para a região dos lagos, onde eu consigo achar esses cotovelos, esses pedacinhos de onda. Olha a direita, olha! É aí onde a mágica acontece. E aí, princesa, partiu? E numa dessas idas e vindas, eu acabei conhecendo a Nath, que é a minha parceira, minha namorada, surfista. Por incrível que pareça, ela tá no meio do meu caminho, ela mora em Niterói. Então, inevitavelmente, eu tenho que passar por ela. Cabo Frio é uma das cidades que faz parte da região dos lagos, que dá mais ou menos uns 170, 180 quilômetros do Rio de Janeiro. Olha ele ali. Poxa, temos uma varinha, né? Moleque, olha só direitinho. Feltas, onda! Bora! Tchau, tchau, tchau! O que me atraiu muito no longboard é a leveza de como a prancha anda na água. É uma prancha com muito flow, é uma prancha que anda sem você fazer força. E se você parar ali, manter o teu corpo, deixar ele fluir, a prancha já vai, assim, é uma navegação, assim, muito gostosa de fazer. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Todas as vezes que eu faço esse bate e volta, é inevitável que eu pare no Museu do Surf, que é onde eu consigo renovar minhas energias e pegar um pouquinho a mais de informação, tocar nas pranchas, entender sempre um pouquinho mais da história. Sempre tem alguma coisa nova, sempre tem alguma coisa que eu nunca vi, que eu nunca percebi. Quem eu sou hoje, acho que boa parte veio dali. Eu acho muito gratificante ter tido a sorte, um pai como o meu, de ter criado e desenvolvido hoje uma das maiores coleções de surf do mundo. Pra quem pega a onda, é inevitável, você tem que conhecer um pouquinho desse lugar. O ir e vir, pra mim, a ida e a volta, ela faz parte do meu cotidiano. É essencial isso na minha vida. Boa parte das minhas referências vem do passado. Claro que eu tô sempre ali almejando o futuro, mas o meu presente, ele é baseado por coisas antigas. E isso me deixa repleto, assim, toda vez que eu posso ir mais além, conhecer alguma coisa que eu não tive oportunidade, buscar novos horizontes, explorar novas coisas, conhecer novos lugares, ter essas companhias, eu tenho certeza que eu vou sempre, cada vez mais longe.